Na aula de hoje eu vou falar pra você o que é o CTR, como que faz pra você calcular esse CTR e qual que é a importância dessa métrica nos anúncios que você faz pra sua loja virtual. Eu sou o Rafael Solso da Universidade de E-Commerce e se você acompanha aqui o canal e gosta do nosso conteúdo já deixa o seu like e se inscreva pra você receber todas as semanas as novas aulas que vão ajudar você na jornada do E-Commerce. Então vamos lá, o que que seria o CTR? É a sigla em inglês, né, que na tradução pra português seria taxa de clique, ela mede a taxa de cliques que o seu anúncio tem. E como que funciona mais ou menos isso? Quando você faz um anúncio, pode ser no Google, pode ser no Facebook ou no Instagram, esse anúncio ele vai aparecer pras pessoas determinado número de vezes. Então ele vai ser impresso, né, na tela do dispositivo e vai ser visualizado pelas pessoas um número X de vezes. E aí dessas vezes que esse anúncio aparece pras pessoas, quantas vezes ele é clicado? Então, por exemplo, imagina que o seu anúncio apareceu 100 vezes e recebeu 10 cliques. Significa que você teve um CTR de 10%. Então pra calcular é bastante simples, basta você pegar o número de vezes que o seu anúncio foi clicado num determinado período, dividir pelo número de vezes que ele apareceu. E aí você vai conseguir ter a sua taxa de clique. E qual que é a importância de você saber qual que é o CTR que você tá tendo nos seus anúncios? E qual seria o número ideal aí de CTR? Vamos lá. A importância é, quanto mais vezes o seu anúncio é clicado, significa que ele tá chamando a atenção das pessoas, que ele tá agradando, né, que ele tá atendendo a busca das pessoas ou a necessidade das pessoas. Então, quanto mais vezes ele é clicado, é melhor pra você. Se você tem um CTR muito baixo, que significa que ele tá aparecendo muitas vezes, mas poucas pessoas estão clicando, ou você tá com um anúncio ruim, né, então ali a imagem do seu anúncio, ou o título, né, a chamada, a descrição do seu anúncio não tá legal, ou você errou a segmentação do público. Você tá enviando, você tá segmentando, você tá direcionando o seu anúncio pra um público não qualificado, pro público errado. E aí, consequentemente, você não vai conseguir ter um bom aproveitamento daquele anúncio. Por mais que o anúncio esteja legal, se o público estiver errado, não vai adiantar nada. Então, ou você tá com um anúncio ruim, que você tem que otimizar ele, e a otimização pode ser tanto na descrição, nas palavras, no título, na imagem, ou você tem que melhorar a sua segmentação. E aí, o grande problema de você ter um CTR baixo, é que o seu anúncio vai aparecer pra muita gente, poucas pessoas vão clicar, e você vai acabar gastando mais dinheiro pra atingir um número pequeno de pessoas. Uma conta básica pra você entender é mais ou menos a seguinte, imagina que seu anúncio apareceu 100 vezes e 10 pessoas clicaram, então 10 pessoas acessaram o seu site, acessaram a sua loja quando clicaram no anúncio. E um outro anúncio também apareceu 100 vezes, porém só uma pessoa clicou, né? Uma pessoa acessou o seu site. Então, nos dois você conseguiu ser apresentado pra 100 pessoas, porém um teve 10 cliques, então 10 pessoas passaram a visitar a sua loja, e o outro só teve um clique. Então, esse anúncio que só teve um clique, que tem um CTR baixo, ele tirou menos pessoas visitando a sua loja, e ele custou praticamente a mesma coisa do outro. Então, ele é muito mais caro, porque pra atrair uma única pessoa, você gastou quase que a mesma verba que no outro anúncio pra você trazer 10 pessoas. Ah, Rafael, e qual que seria uma taxa de CTR, um percentual de CTR legal? Claro que vai depender do seu nicho, do seu segmento, do seu produto, pra você conseguir chegar numa métrica. Mas, dentro do Google, por exemplo, quando você tá anunciando na rede de pesquisa, que é você definir lá os termos-chave que você quer aparecer, quando algum usuário digitar, o número legal é você ter um CTR maior do que 1%. Entre 1% e 2% já é um CTR considerado médio. Claro que quanto maior o seu CTR, melhor, né? Se tiver um CTR de 5%, 10%, 20%, melhor pra você, significa que você tá assertivo no seu público, e seu anúncio, ele tá correspondendo ali na busca. Então, você vai conseguir ter mais resultado quanto maior for o seu CTR. Mas, se você tiver com um CTR ali entre 1% e 2%, no Google, na rede de pesquisa, já é considerado um CTR médio. Já na rede de display, quando você anuncia, né? Ou quando você faz remarketing pela rede de display, você vai aparecer mais vezes e vai receber menos cliques. É natural pelo formato de anúncio que tá sendo feito, né? Porque no outro, na rede de pesquisa, as pessoas estão buscando ativamente por aquele produto, por aquela palavra. Então, você tende a receber mais cliques normalmente. Já na rede de display, que você aparece num anúncio em display, quando a pessoa tá navegando em um outro conteúdo, é natural que você tenha menos cliques. Aí, nesse caso de anúncio da rede de display, uma taxa média considerada ok, é você ter um CTR de 0,5%, beleza? E quando a gente fala de anúncio no Facebook ou no Instagram, tem inúmeras variáveis que interferem. Além da questão da segmentação, da sua concorrência, do tipo de produto que você trabalha, tem os formatos, né? Você pode ter anúncio em vídeo, você pode ter anúncio no Store, você pode ter anúncio no Feed de notícias, pode ter anúncio em formato carrossel. Então, tem inúmeros formatos, e cada formato pode ter um CTR. Então, em linhas gerais, o que você pode considerar é ter um CTR acima de 1%, né? Considerando a média aí, é o CTR que você tem que buscar. Como eu falei, quanto melhor for o seu CTR, quanto mais alto for o seu CTR, melhor pra você. Significa que mais pessoas estão interagindo com aquele seu anúncio, você tá conseguindo atrair a atenção de mais pessoas, e você tá recebendo mais visitas e mais cliques pra sua loja virtual. Então, você sempre tem que olhar essa métrica no CTR, quando você anuncia, pra você saber se você tá com o CTR adequado, e sempre buscar melhorar. Por mais que o seu CTR, como eu dei o exemplo no Google, na rede de pesquisa, tá lá entre 1% e 2%, você tem que tentar otimizar os seus anúncios, testar novos formatos de palavras, novos termos ali na descrição do anúncio, ou no caso, se for um anúncio em imagem, também testar opções de imagem, pra aumentar esse CTR. Por mais que já esteja na média, você tem que sempre melhorar, né? Criar situações pra você otimizar e melhorar essa taxa. Se você estiver abaixo da média, aí é mais urgente uma ação pontual pra você otimizar isso, porque você tem que ter um CTR bom, caso contrário, você tá perdendo dinheiro, você tá gastando muito dinheiro pra trazer pouco resultado pro seu negócio. Bom, se você ficou com alguma dúvida, né? Sobre o que é o CTR, como calcular, como exatamente otimizar, deixa o comentário aqui embaixo pra gente poder te ajudar, pra gente poder interagir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva pra você receber todas as semanas as novas aulas que vão ajudar você a melhorar os resultados do seu e-commerce, beleza? É isso aí, valeu! Até a próxima aula!